Estamos aqui na Praça Raposo Tavares, na Avenida Brasil, onde acontece a Semana Nacional de Trânsito. E aqui ao meu lado, Cícero Porcelani, ele que é o gerente de trânsito aqui de Maringá. Cícero, mais um evento aí no intuito de orientar os condutores, fiscalizar por um trânsito melhor e mais seguro em Maringá, né? É isso. Hoje inicia-se a Semana Nacional de Trânsito, que é de 18 a 25, até a próxima quarta-feira. É uma data só comemorativa, que na realidade o trânsito que você tem, pela minha consideração, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então nós temos que trabalhar ostensivamente para tentar reduzir, de uma forma ou de outra, as mortes em Maringá. O trabalho é educativo, embora o cidadão faça um processo de habilitação, ele tenha sua habilitação, ele tem conhecimento de tudo que pode fazer, de tudo que é proibido, ele tem alguns excessos que ele comete. Então nós estamos aí tentando, de uma forma ou de outra, trabalhar e melhorar através da educação de trânsito. Vários estandes foram montados aqui também no intuito de atender a população e os condutores, né? Nós temos a parceria do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, do DR, das revendedoras de motocicletas, do SESC Senat, do Lions e também de mais algumas outras pessoas que estão aí, trabalhando em conjunto com a maior boa vontade do mundo. E as orientações por parte do CETRAN também são sempre as mesmas, né? É conduzir dentro do limite de velocidade na via, utilizando o cinto de segurança, o capacete, para proteger principalmente o próprio condutor e os pedestres que conduzem aí na via, né? É dessa forma, só que muitos acabam utilizando o excesso de velocidade, ingerindo bebido de álcool, não é proibido beber, mas é proibido beber e dirigir. Então as pessoas acabam, no final de semana, nas baladas, acabam fazendo alguns excessos. E esses excessos acabam acontecendo em alguns acidentes. Mas o nosso trabalho é incansável, certo? Estamos aí, estamos trabalhando. E foi montado aqui na Avenida Brasil uma espécie de blitz educativa, aonde os condutores são abordados, os carros são adesivados e panfletados. As orientações para um trânsito melhor. A senhora parou aqui na blitz educativa, a senhora acha válido esse trabalho? Com certeza. Eu estou vendo na televisão também, vi, achei muito linda a propaganda de vocês, é isso aí mesmo. E a senhora é exemplo aí, né? Está utilizando o cinto de segurança. Com certeza, sempre. Entrei do carro, a primeira coisa é o cinto de segurança, para a gente evitar os acidentes no trânsito, né? Tá aí, mais uma condutora orientada. Semana Nacional do Trânsito, aqui em Maringá, trabalhando com imagens de Magdiel Paixão, Fábio Marigo, para o Maringá Alerta.